Música A carpida dignifica um homem É com essas belas palavras que eu começo a terceira temporada Com tudo do Vendê no Verão, é ou não é Felipe Dali? Terceira temporada? Terceira temporada Nós conseguimos? Nós conseguimos E hoje diretamente de Maringá pra falar do que? Pensa em mulher, pegação Mas a gente veio falar do assunto sério aqui hoje também O que eles pensam do impeachment da Dilma? Quem pode ser o substituto pra você? Qual é a mulher bonita tem em Maringá, hein gente? Pelo amor de Deus, hein? É isso aí galera, estamos aqui com nossos amigos Matheus Matheus e Calma? Não, não, Gilson, Gilson Ah, Gilson e Junior? Oi, não, Gilson Como é a coisa? Não sei Como é que é a pegação aqui em Maringá Uma cidade universitária magnífica, maravilhosa O tamanho da festa de vez em quando Tá pegando com a mulher ou não? Não, 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 Gilson Viro, 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 viro Eu não, vim para a mulher também Para eu tirar minha boca Tomou nada, só bebeu Já tem a namorada Não, beijinho na boca Na bocão, sim disso Eu falei na minha Olha só Deixa eu te perguntar uma coisa Já peiga um na frente do outro já? Hã? 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 Já peiga um na frente do outro já? Na frente, atrás, no lado Gostoso, hein? Ó, ó Tá gostoso? Ó, tem que dar beijinho Aê, ó Vamos conversar Ele vira, ele é pronto, hein? Ele é pronto Esse é o seu coleguinho, velho É isso aí, galera Estamos aqui com o João Bosco É Vinícius Vamos gravar a terceira temporada Do nosso maravilhoso P&D no Verão Que vocês já conhecem E nós estamos fazendo uma pequena pesquisinha Como sempre A gente gosta de polemizar as coisas, né? É saber se o Bruninho Davi é bêbado Se vocês querem saber Não, mas isso aí a gente já tem certeza, né? Isso aí já sabe de mili-duca A gente já sabe há muito tempo Tem um recém-solteiro aí Tem, 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 tem Tem gente solta na balada do B&D Na época de universitária Era mais fácil ou mais difícil pegar mulher? Era difícil porque a nossa condução era o ônibus, né? Como é que você ia carregar a mulher no ônibus? Hoje é um pouquinho mais fácil A ideia Universitária é zona E você namorando Como é que faz isso? Estradando relacionamentos com o Felipe Davi E aí, você tá feliz de terminar seu namoro hoje ou não? É A ideia Meu Deus, Felipe Eu gosto de intriga Eu gosto de João Kleber Calma aí E aí, Jadis Como é que é fazer o show e tá aqui ao mesmo tempo? Você prefere que a gente te chame de Jadis Ou de Marco do Marco Pelucho? Jadis Jadis É Jadis 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 A gente tá aqui, tudo bem com vocês Não, graças a Deus Agora recebendo essa turma massa do B&D Bom demais Beijão pra todo mundo aí que tá ligado No tempo de universidade, vocês pegavam mulher igual vocês pegam hoje ou não? Rapaz Primeiro que nós não fizemos universitada Mas mulher nós pegava Pegava nada Pegava nem no mês escolar Colégio, pegava umas meiazinha em colégio? Pegava nos botequinhos, né, Jato? Nos botequinhos, na frente da faculdade, ficava lá só esperando isso aí, só mexia. Se você fosse escolher o presidente pra assumir hoje, quem você escolheria? Um Bolsonaro na vida aí pra poder dar uma radicalizada mesmo, porque o Brasil tá precisando, é... Caralho, meu Deus! Tem ritmo! Ritmo de festa! Ah, o Bolsonaro, o Bolsonaro! Ah, junto com o Jato, que é bruto aí nisso! Você mesmo, por quê? Porque eu vou fazer menos memos, 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 postas do que ela tá fazendo! Só nem mim, só nem mim, só nem mim! Vira, 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 vira! Mas vem cá, vem cá! É namoro ou não é isso aí? Ah, meu Deus! Se namorar fosse bom... Isso aqui tá já vazio! Se namorar fosse bom... Eu vivia no cinema e não tava na bala... Vamos dar um selinho triplo mais três? Que delícia! Pra ser presidente do Brasil, quem vocês escolheriam? A primão! A tiririca só! Pior que tá! A tiririca! Afinal, quer um? Eu ia cagar! Eu ia colocar o Bruninho, porque ele é muito lindo! Iiiiiiii! Corro! 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 Eu escolheria você! Ó! Nossa! Quem você escolheria, Vinícius? Se tivesse vivo, o Ayrton Senna! Um dos maiores brasileiros do Brasil! Brincadeira, essa fera! Bolsonaro! Tá junto com o Jadis! Você tá junto com o Jadis! Porque o Jadis é bruto, rapaz! Ele já escolheu! Bolsonaro! Bolsonaro! Eu assino embaixo! Tinha que trocar a corda inteirinha, né? Pra falar a verdade! Vai pedir ajuda pros universitários? O Brenin da Vips? Velho Safadão! Pra nós estar... Por quê? Bolsa Camarote! O que você quer? Camarote! Bebida! Curte o camarote! Você gosta de safadeza, né? Tá fazendo o que na pista, então? Boa pergunta! Vamos lá pro camarote! Eu e você, então? Eu e você? Leva! 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 Me dá um pintinho na boa, então? Não! Pega! Nem um selinho? Não! Por quê? Prefiro as escondidas! Não sou disso! As escondidas? Se liga o LED aí, por favor! Tem? Hoje e hoje sempre... Viro, viro! Vai! Vai Galã! Olha que dá uma baixinha! Olha essa calça dele! O que? O que? O que? O que? Meu namoro! O que? Eu só falo a coisa com você! Se ela sozinha já é um perigo, meu amigo! Partire a casar! O que? Ela sabe ser sexo sem ser lugar! Eu acho que esse show tá sensacional! Muito obrigado! Nossa! Vamos dar um abraço pro Gilson? Vamos dar um abraço! Obrigado Gilson! É isso aí galera! Como vocês viram, como que é colocar o Tiririca, o Azeite Safadão e o Jax no poder! E o Bolsonaro também, né? É! O Bolsonaro também! É isso aí! Espero que vocês tenham curtido, porque isso aqui é feito com muito amor, não é mesmo? Exatamente! Se inscreva no nosso canal e acompanhe toda a terça e quinta aqui! Pega o link! Pega o link! Copia e cola lá no seu Facebook! Compartilha! Coda pública! É nóis! Muito obrigado galera! Aqui termina mais um Bem Dei no Verão! Eu e Vinicius Tugarelli! Tamo junto! Tô!